E aí gamers, beleza? Rafael Marques aqui. Hora de aprender a derrotar o chefe Hypostasis Animal sem dificuldades. Ele é um inimigo bem simples de ser eliminado e não apresenta perigo. Confira os padrões de ataque e como agir para ter uma boa performance. A transformação em borboleta irá atirar um projétil. Mantenha uma boa distância e use a estamina a seu favor para desviar. Lembrando sempre que após cada transformação, o núcleo estará exposto. Ataque com tudo que puder. Ao juntar os blocos em forma circular, ele irá criar uma área de vento que suga os personagens e causa dano. Corra para longe e volte rapidamente para causar dano após o ataque dele. Assim como o Hypostasis Electro, o Animal também tem uma transformação de palma, um desvio rápido e tudo resolvido. Quando os cubos forem arremessados ao céu, em seguida cairão sobre o seu personagem. Após o impacto, também criarão áreas de planagem, que podem ser úteis posteriormente. A aparição em modo de espiral indica que irá invocar diversos redemoinhos. Saia da arena, simples assim. Eles não perseguem seu personagem e no final, também irão gerar esferas do elemento Animal. É possível pegar estas esferas para evitar os ataques finais do Hypostasis. Aconselho focar no dano, pois o ataque final dele é fácil de evitar. Aconselho focar no dano, pois o ataque final dele é fácil de evitar. Com pouca vida, o núcleo irá se reposicionar e conjurar um dano em uma enorme área após sugar as esferas. Mais uma vez, basta ficar o mais distante possível, de preferência fora da arena, e não terá nenhum problema. Quando a vida do monstro chegar no nível mais baixo, Ele voltará ao centro e novas esferas surgirão. Desta vez, você é obrigado a coletá-las. Mesmo coletando todas, ele irá regenerar um pouco de vida e voltar para o combate. Daqui em diante, basta continuar a batalha e atacar até que a vida dele acabe. Essa foi fácil, né? Diz aí. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de jogar um redemoinho de like e se inscrever no canal. Um abraço feroz e até o próximo vídeo. Um abraço feroz e até o próximo vídeo.